E a Polícia Militar também planejou uma operação especial para garantir a segurança dos fulhões durante o Carnaval em Curitiba e no interior do estado. Além do efetivo regular, mais 600 policiais militares devem reforçar o patrulhamento na capital, especialmente nas regiões centrais, como na Marechal Deodoro, onde acontecem os desfiles das escolas de samba e no Largo da Ordem. Ambos os espaços serão com certeza fiscalizados, patrulhados, teremos amplo patrulhamento. Mas toda a capital e toda a região do interior, assim também como o litoral, ele permanece com o policiamento constante. Nós temos a Guarda Municipal, temos a CETRAN, temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, com certeza, participando, e todos os demais órgãos de segurança, todos trabalhando de forma sistêmica e integrada. Também nós temos um fator muito importante, que é o cidadão. O cidadão está cada dia mais consciente, então nós levamos em consideração esse aspecto também, a informação que chega ao cidadão, a ampla participação da imprensa, como nós estamos tendo aqui, tudo isso já vai gerando o que? Vai gerando a sensação de segurança. Está acontecendo o planejamento, a imprensa está participando, o cidadão está tendo acesso à informação. Então, essa expertise, com todos esses elementos sociais participando, com certeza potencializa a segurança. E de onde que vem essa expertise? Como eu já disse, de anos passados, etc. Em relação a esse ano, que nós temos período pós-pandemia, com certeza, as pessoas vão com mais vontade de se divertir, com mais vontade de expor a sua alegria. Então, nós estamos com isso em mente também. A Operação Carnaval vai de 17 a 22 de fevereiro e conta também com a participação da Guarda Municipal e da Polícia Civil. De Curitiba, Elaine Nunes.